Senhor, por mais que eu fale Que eu não tenho medo de caminhar Sinto uma insegurança, pois sou ser humano Com defeitos, imperfeitos Mas sei que os teus olhos estão sobre mim A me vigiar Mas quero ouvir tua voz me dizendo Não temas Estou contigo Só confia em mim Eu sei que não estou só Pois sinto tua presença em mim Eu sei que não estou só Posso até descansar Revolçar em teus braços Senhor, por mais que eu fale Que eu não tenho medo De caminhar Sinto uma insegurança, pois sou ser humano Com defeitos, imperfeitos Mas sei que os teus olhos estão sobre mim A me vigiar Mas quero ouvir tua voz me dizendo Não temas Não temas Estou contigo Só confia em mim Só confia em mim Revolçar em teus braços Revolçar em teus braços Revolçar em teus braços Eu sei que não estou só Pois sinto tua presença em mim Eu sei que não estou só Posso até descansar Revolçar em teus braços Revolçar em teus braços Amém